Música Ontem foi dia de São Jorge, uma procissão que percorreu as principais ruas do bairro que leva o nome de santo em Manaus. Aos 83 anos de idade, dona Neuza fez questão de participar da procissão. Mesmo limitada, ela percorreu as ruas do São Jorge. Quando eu estou boa, eu venho, não preciso de cadeira não, hoje é que eu venho de cadeira. Ela não foi a única. Centenas de fiéis devotos do santo também fizeram o mesmo. Com velas, terços, camisas personalizadas. Todos estavam lá em homenagem a São Jorge. Há 60 anos, a procissão em homenagem ao santo guerreiro é realizada pela comunidade aqui do bairro do São Jorge. Todo dia 23 de abril, eles se reúnem em uma caminhada de fé. Que Deus suscite em nossa comunidade. Fé que arrasta multidões. Por onde a procissão passou, pessoas cumprimentavam a imagem do santo. Tiravam fotos da sacada. Construíram altares na calçada. Teve aqueles que caminharam até com a imagem do santo nas mãos. Todo tipo de fé era válido. Desde pequena, sou nascido e criado aqui no bairro. Minha família toda é devota do santo. E todos os anos nós participamos da procissão. É uma dedicação que eu e minha esposa temos há alguns anos atrás. Buscando sempre estar próximo a Jesus Cristo, nosso Salvador. E inclusive nossa filha está seguindo o nosso mesmo passo. Foi batizada aqui na igreja. Esse é o segundo ano que ela vem para a procissão, dando seguimento ao nosso conceito. E os festejos ao padroeiro do bairro terminou com uma missa e um arraial promovidos pela própria paróquia. É claro que a comunidade abraçou a causa. No próximo dia 30 de abril, Manaus vai receber duas partidas beneficentes. É uma parceria entre o Flamengo e o Iranduba. O ingresso para os jogos é um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado aos imigrantes venezuelanos. O palco das partidas beneficentes é a Arena da Amazônia, onde os times do Flamengo e do Iranduba se unem em clássicos diferentes, mas com um único objetivo, solidariedade. Metade do valor do ingresso é um quilo de alimento não perecível. E tudo aquilo que for arrecadado será destinado a imigrantes que fugiram da crise na Venezuela. Esse é o primeiro evento. Eu tenho a parceria, são meus amigos, alguns jogadores do Flamengo. Esse tipo de evento é inovador no Brasil. Não tem um igual. Então a gente quer ser o precursor e, lógico, fazer vários e que vários imitem. O Amazonas é o quinto estado a receber o maior número de imigrantes venezuelanos em todo o país. As necessidades existem não apenas para quem está na rua, mas também dentro dos abrigos. Nosso mandato é para refugiados e imigrantes da Venezuela, independente se eles estão abrigados ou não. A gente entende que tem pessoas em situação de rua que precisam de um apoio emergencial, então nós temos parceiros da sociedade civil que trabalham com população fora dos abrigos. Não somente que apoiam com alimentação, mas também com cursos profissionalizantes, cursos de português, que apoiam com documentação. Então assim, a gente entende que tem uma demanda fora dos abrigos. Pessoas que estão em situação de rua e pessoas que até estão alugando, que às vezes precisam de um apoio. Todas as doações serão recebidas somente nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira. Os eventos serão todos no dia 30 de abril, a partir das 6 horas da tarde, na Arena da Amazônia. É que além de futebol, os torcedores também vão se divertir com vários shows musicais. Secretário de Esporte do Amazonas, Caio André Oliveira, confirmou que Manaus vai receber a partida entre Vasco e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo será no dia 4 de maio na Arena da Amazônia. O mandante do duelo é o time carioca. O horário e valores dos ingressos vão ser divulgados em breve. Uma judoca tem representado bem o Amazonas em competições nacionais. Ela viaja hoje para Brasília, onde vai disputar os Jogos Escolares Brasileiros, nesta quinta e sexta-feira. Se vencer, a menina garante vaga nos Jogos Mundiais, que este ano acontece na Itália. Ela era bem pequenininha quando começou no judô. E desde então, o esporte virou sua paixão. Eu comecei num projeto social lá na minha cidade, onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. E desde então, tem sido não só amor, porrada também, né? Porque a gente não vive só de vitórias. Mas depois que a menininha cresceu, o coração ficou dividido. Um outro amor tomou conta dele. E esse amor tem nome. Se chama Raifã. Acredite se quiser. Caroline conseguiu se dividir entre as duas paixões de sua vida. Conheci a Carol no Rio Grande do Sul e ela já treinava judô. Eu sou um atleta de judô também. Então, facilita muito a gente conciliar a vida de casal e a vida de esporte no dia a dia. Não tem tanto segredo, não. Mas Raifã não é só o dono do coração da judoca. Ele também é seu treinador. E esta semana, a jovem atleta tem um baita desafio pela frente. Os Jogos Universitários Brasileiros. O esporte é a nossa vida. Então, a gente tem que encarar com seriedade. Tem que encarar com compromisso com relação à alimentação, ao descanso, ao trabalho técnico. Então, quando chega próximo da competição, a gente tem que ter uma seriedade muito redobrada para alcançar o objetivo, que é sempre a medalha de ouro para o nosso estado. A judoca já venceu uma vez os Jogos Universitários Brasileiros. Só que, dessa vez, o campeonato tem peso duplo. Se ela se sagrar campeã nessa competição, já conquista uma vaga nos Jogos Universitários Mundial, que esse ano vai ser realizado em Nápoles, na Itália. E ela está otimista. Ostenta a última medalha conquistada neste mês. A gente acabou de voltar de uma competição, que foi o Brasileiro Regional, que eu fui campeã pela oitava vez. Então, o meu psicológico está bom e isso é o mais importante. Os Jogos Universitários Brasileiros acontecem nesta quinta e sexta-feira em Brasília. A jovem atleta deve representar bem o Amazonas na competição. Torcida que não vai faltar. Ainda mais quando se trata desse marido treinador. Boa sorte para a atleta. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira.